Estar no ar pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Wilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito útil para você. E o tema de hoje é como permanecer no amor de Jesus. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas. Tipo, fulano é que deveria agir assim. Ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. Veja a ordem que Jesus nos dá na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 5, no versículo 48. Para sermos perfeitos, temos de lançar mão de um raciocínio justo. Por exemplo, imagine alguém que pensa que pode trair seu cônjuge, mas esse alguém não admite, em hipótese alguma, que seu cônjuge o traia. A pessoa que assim pensa não está sendo perfeita como Deus é perfeito, e, neste caso, isto ocorre por dois motivos. O primeiro motivo é de que existe o sétimo mandamento, que é não adulterarás, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Êxodo 20, versículo 14. É o sétimo dos dez mandamentos. O sétimo mandamento é não adulterarás, que significa que não se deve trair o cônjuge, ou seja, o marido não deve trair a mulher, e a mulher não deve trair o marido. Assim, quem se permite trair o seu cônjuge, desobedece este mandamento de Deus. O segundo motivo pelo qual a pessoa que assim pensa não está sendo perfeita como Deus é perfeito, é porque ela não está sendo justa com seu cônjuge. Isto porque, se ela se permite trair o seu cônjuge, por uma questão de justiça, ela deveria, então, conceder o mesmo direito ao seu cônjuge, pois, se um pode trair, seria justo que o outro também pudesse trair. Entretanto, a pessoa não consegue esse direito ao cônjuge, naturalmente porque sofreria com essa traição. Sofrimento este, que já é previsto e advertido por Deus, que ordenou o sétimo mandamento, que é, não adulterarás. Porque Deus sabe que a felicidade do casal está em que o marido pertença unicamente à sua mulher, e a esposa pertença unicamente ao seu marido. Ou seja, Deus, que fez o homem e a mulher, sabe como eles devem proceder para serem felizes. E por isto, Deus criou o sétimo mandamento, que é, não adulterarás. Assim, quem se permite trair e não admite a traição por parte do cônjuge, não quer ser traído para não sofrer, mas, ao mesmo tempo, não se importa em trair e fazer o seu cônjuge sofrer. Ou seja, a imperfeição, neste exemplo, tem como causa o egoísmo, onde pensa-se somente no próprio prazer, e ignora-se a dor causada ao próximo. Próximo este que, no caso, é o seu cônjuge traído. Ignorar a dor causada ao cônjuge significa que não se está amando o cônjuge, pois quem ama não deseja fazer a pessoa amada sofrer. E, neste caso, também viola-se o mandamento de Jesus, que é amarmos o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Se amamos a nós mesmos, não queremos sofrer, e, por isto, não queremos ser traídos. E, se Jesus manda amarmos o nosso próximo como amamos a nós mesmos, temos de olhar para o outro como se ele fosse nós mesmos. Ou seja, se não queremos ser traídos e sofrer, Nosso próximo também não quererá ser traído e sofrer. E, assim, se obedecermos a Jesus e amarmos ao nosso próximo da mesma forma que amamos a nós mesmos, não teremos coragem de trair o próximo e fazê-lo sofrer, pois, se nós mesmos fôssemos traídos, iríamos sofrer. Usei este exemplo da traição conjugal para que se tome consciência de que há imperfeições e pecados que se cometem porque não se utiliza um raciocínio justo. Este exemplo serve para todos os tipos de pecados, pois, qualquer pecado sempre estará fazendo com que a pessoa não utilize um raciocínio justo. Qualquer pecado sempre estará fazendo com que a pessoa seja injusta. Qualquer pecado sempre viola alguma lei de Deus. E qualquer pecado sempre traz algum tipo de prejuízo para alguém. Veja a ordem que Jesus nos dá na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 5, no versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Assim como a traição conjugal é um exemplo de imperfeição, podemos citar outros exemplos de imperfeição, como quem não respeita seu próprio pai ou quem não respeita sua própria mãe, quem mata, quem furta, quem calunia, quem sente inveja, etc. Para cada imperfeição existe uma lei ou um mandamento de Deus que prevê a sua ocorrência e ordena ao homem a não cometer aquele respectivo pecado. Dentro dos dez mandamentos da Bíblia Sagrada que estão no livro de Êxodo 20, nos versículos 1 a 17, estão mandamentos como honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não caluniar, não sentir inveja, etc. Assista no YouTube o meu vídeo de número 0, que é a palestra Os Dez Mandamentos da Bíblia Sagrada, onde apresento e explico cada um dos dez mandamentos. É preciso que tu entendas que tu deves abandonar todo e qualquer ato imperfeito que tu faças, pois tu precisas ser perfeito como é Deus, teu Pai Celestial. Tu não podes seguir levando tua vida de uma maneira tão grosseira como um elefante andando dentro de uma loja de cristais. Tu és filho perfeito de Deus e precisas exercer esta perfeição na prática, abandonando definitivamente qualquer ato errado que você pratica de maneira habitual, abandonando definitivamente qualquer ato que viole algum mandamento ou alguma lei de Deus. Há uma felicidade muito grande que te aguarda caso comeces a agir de maneira correta, sem cometer mais nenhum erro ou pecado. Tu gozarás de paz de espírito. Tu terás grande prazer em ser uma pessoa perfeita. Há uma alegria muito grande, gigantesca, em se ter caráter. Há uma alegria e um contentamento absolutamente gigantes em se exercer a perfeição de filho de Deus perfeito. E ainda se poderá gozar da vida eterna benéfica do reino de Deus, que está reservada para os justos. Para que, afinal, ser imperfeito, causar dor e prejuízo a outras pessoas, desagradar a Deus e obrigá-lo a fazer justiça sobre ti, para que tu pagues todo o mal que praticares, e, ao final, ter tristeza e vergonha de si mesmo, e ainda ser condenado ao tormento eterno no inferno? Veja a ordem que Jesus nos dá na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 5, no versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Não é correto tu fazeres alguma coisa que prejudica o teu próximo. Não é justo tu fazeres alguma coisa que prejudica o teu próximo. Tu precisas tomar atenção em cada um dos teus atos e parares de fazer aquilo que está errado. Mesmo que você tenha visto muitas pessoas fazendo aquela coisa errada, isto não significa que te é permitido fazer aquela coisa errada, pois, tu precisas ser perfeito como é perfeito o teu Pai Celestial. Mesmo que você faça alguma coisa errada desde que era pequeno, isto não significa que te é permitido fazer aquela coisa errada, pois, tu precisas ser perfeito como é perfeito o teu Pai Celestial. Mesmo que milhões de pessoas façam alguma coisa errada de maneira rotineira e habitual, isto não significa que te é permitido fazer aquela coisa errada, pois, tu precisas ser perfeito como é perfeito o teu Pai Celestial. Tu és um indivíduo que decide por ti mesmo o que deves ou não fazer, de maneira que tu não deves, em hipótese alguma, fazer alguma coisa errada, porque alguém que você conhece faz aquela coisa errada, pois, não te é permitido fazer aquela coisa errada, pois, tu precisas ser perfeito como é perfeito o teu Pai Celestial. Tu és um indivíduo que tem consciência própria, tu és um indivíduo que decide por ti mesmo o que deves ou não fazer, de maneira que tu não deves, em hipótese alguma, fazer alguma coisa errada, porque alguém que você considera faz aquela coisa errada, pois, não te é permitido fazer aquela coisa errada, pois, tu precisas ser perfeito como é perfeito o teu Pai Celestial. Tu és um indivíduo que tem consciência própria, tu és um indivíduo que decide por ti mesmo o que deves ou não fazer, de maneira que tu não deves, em hipótese alguma, fazer alguma coisa errada, porque alguém que você gosta faz aquela coisa errada, pois, não te é permitido fazer aquela coisa errada, pois, tu precisas ser perfeito como é perfeito o teu Pai Celestial. Abandone toda e qualquer coisa errada que tu fazes, e passes a fazer somente coisas corretas e boas, como Jesus fazia. Abandone toda e qualquer coisa errada que tu fazes, e passes a fazer somente coisas corretas e boas, como Jesus fazia. Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar um recadinho. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brenna, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da Rádio Mundial, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, ou na sua televisão com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje, será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brenna, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna. Muito obrigado. Retornando ao tema de hoje, veja o que Jesus diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 15, nos versículos 10 e 11. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Jesus está mencionando um prazer lindíssimo e maravilhoso que podemos sentir. Jesus afirma nos versículos que ele, Jesus, guarda os mandamentos de Deus Pai, e por isto, Jesus permanece no amor de Deus Pai, e assim, Jesus tem um gozo interior permanente, que é sentir-se amado por Deus Pai. Você entendeu? Há um gozo interior permanente ao se agir corretamente, pois com isto, ganha-se ao mesmo tempo o amor de Deus Pai. Você entendeu? Há um prazer muito grande, há um gozo interior incomensurável, em sentir-se amado de verdade. E no caso de Deus Pai, Jesus explica que ele permanece no amor de Deus Pai, ou seja, Jesus explica que ele é amado por Deus Pai, porque ele guarda os mandamentos de Deus Pai, e o gozo dele é completo. Você entendeu? Você tem que viver a sua vida com prazer. Você não tem que viver a sua vida como um robô, ao guardar os mandamentos de Deus Pai, Jesus permanece no amor de Deus Pai, ou seja, Deus Pai ama Jesus, porque ele guarda os seus mandamentos. E o fato de sentir-se amado, proporciona um gozo completo em Jesus. Veja novamente o que Jesus diz em João 15, nos versículos 10 e 11. Se guardar-lhes os meus mandamentos permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Perceba que o gozo de Deus Pai permanece em Jesus porque ele guarda os mandamentos de Deus Pai, e, ao mesmo tempo, o gozo de Jesus é completo porque ele permanece no amor de Deus Pai, porque Jesus é amado por Deus Pai, ou seja, Jesus sente o gozo de ser amado por Deus Pai. Jesus quer nos explicar que, da mesma forma, o gozo de Jesus permanecerá em nós se guardarmos os seus mandamentos, e, ao mesmo tempo, o nosso gozo será completo, porque permaneceremos no amor de Jesus, porque seremos amados por Jesus, ou seja, sentiremos o gozo de ser amados por Jesus. Veja novamente o que Jesus nos diz em João 15, nos versículos 10 e 11. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Perceba que não somos robôs. Perceba que temos vida. Perceba que temos de ter prazer em viver. E perceba o gozo incomensurável que existe em ser amado por Deus Pai. E perceba o gozo incomensurável que existe em ser amado por Jesus. E para que você sinta este prazer de ser amado por Deus Pai, basta você guardar os mandamentos de Deus Pai. E para que você sinta este prazer de ser amado por Jesus, basta você guardar os mandamentos de Jesus. E os mandamentos de Jesus você encontra no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Você precisa conhecer e estudar os mandamentos de Jesus Cristo que se encontram no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Veja a ordem que Jesus nos dá na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 5, no versículo 48. Sê de vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Arrependa-se neste momento dos seus erros e pecados. Arrependa-se neste momento dos seus erros e pecados. Abandones neste momento todos os procederes errados que tu praticas. Abandones tuas manias sem sentido. Pares de fumar. Pares de beber bebidas alcoólicas. Pares de desrespeitar teus semelhantes. E trate a todos com respeito e educação. Pares de agredir teus semelhantes com palavras. E somente abras a tua boca para trazer paz no ambiente onde tu estás. Abandones a tua ganância por dinheiro. E passes a utilizar o teu tempo para estudar os ensinamentos de Jesus Cristo que estão no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Passes a ser uma pessoa honesta, de caráter íntegro. Passes a ser uma pessoa reta. Passes a ser uma pessoa temente a Deus. Passes a ser uma pessoa obediente às leis de Deus. Passes a ser uma pessoa justa. Passes a ser uma pessoa que respeita o teu próximo. Passes a ser uma pessoa que perdoa o teu próximo. Passes a ser uma pessoa que tem misericórdia de teu próximo. Passes a ser uma pessoa que tem compaixão por teu próximo. Passes a ser uma pessoa que pratica a caridade que estiver ao seu alcance. Passes a ser uma pessoa que tem compaixão por teu próximo. Passes a amar o teu próximo como nos ordena Jesus, conforme consta no Evangelho de João 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É Jesus nos ordenando. Preste muita atenção. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Estamos próximos do final do programa. E eu gostaria de te lembrar que este programa Reflexões sobre Jesus, apresentado por mim, Nilson Antônio Brenna, vai ao ar aqui na Rádio Mundial FM 95,7, aos domingos, às 20 horas. Estando em qualquer lugar do planeta, você também poderá ouvir este programa na internet, através do site da Rádio Mundial, www.radiomundial.com.br Na internet, tem o meu canal do YouTube chamado Nilson Brenna, onde você encontra todos os meus programas aqui da Rádio Mundial, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Esta coleção de vídeos é um tesouro precioso, que você pode assistir grátis, em seu celular, em seu tablet, em seu computador, ou em sua televisão, com acesso ao YouTube. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna. Muito obrigado! Veja o que Jesus diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado! Você acabou de ouvir pela Rádio Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Doações, mantenedores e dizimistas. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Para que meus vídeos com ensinamentos de Jesus e da Bíblia Sagrada possam continuar sendo produzidos e divulgados, eu preciso da sua colaboração. Doe o valor que estiver ao seu alcance, mesmo que a quantia seja muito pequena, porque ela será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Caso deseje ser um mantenedor permanente, faça seu depósito mensalmente. Caso deseje ser um dizimista, faça seu depósito mensalmente. A sua colaboração é muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Depositando o valor que estiver ao seu alcance, você será um participante desta obra de evangelização para Jesus. Palestras grátis Palestras grátis Palestras grátis Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, profiro palestras grátis ao vivo ou pela internet em sua empresa, clube, associação, sindicato, escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Em minhas palestras, transmito ensinamentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Por favor, me solicite enviando um e-mail para nilson.a.brena.gmail.com Repetindo, nilson.a.brena.gmail.com Curso online Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Faça meu curso online O Sermão da Montanha Em seu celular, tablet ou computador No site da Rádio Mundial FM 95,7 Muitos consideram o Sermão da Montanha Como contendo os pilares da doutrina de Jesus Cristo Comece hoje mesmo Em seu celular, tablet ou computador Meu curso online O Sermão da Montanha No site da Rádio Mundial FM 95,7 Muito obrigado Livros grátis Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo Sou autor de livros E alguns de meus livros estão grátis Em formato PDF No meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro Nem perder tempo de forma alguma Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br E clicar na imagem do livro escolhido Para fazer o download da obra em formato PDF E ler na hora o livro completo Em seu smartphone, tablet, computador, etc. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br E-books Meus livros em formato eletrônico e-book Para você ler no seu smartphone, tablet, computador, etc. Também estão à venda nas melhores livrarias Como Livraria Saraiva Livraria Cultura Rakutin Kobo Amazon E outras Acesse agora mesmo o site da livraria E procure por meu nome Nilson Antônio Brenna Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo Sou autor do livro Como Parar de Fumar Dois Métodos para Abandonar o Cigarro Onde apresento Dois Métodos Sistematizados Para o Abandono do Cigarro Nesta obra Também falo da ajuda Que a brócolis pode oferecer Recuperando o pulmão do fumante Apresentando estudos científicos Que comprovam que a brócolis Pode reverter o forte estresse oxidativo Dos pulmões lesados Atuando de maneira surpreendente Na reversão da oxidação pulmonar Onde os corticoides não obtêm uma boa resposta Ou seja, a brócolis parece revelar-se Como uma possível solução Para a DPOC Doença pulmonar obstrutiva crônica Mais conhecida como enfisema Que é a doença do fumante Para a qual a medicina atual Ainda não dispõe de cura E os tratamentos existentes São bastante insuficientes Até mesmo para aliviar os sintomas Este livro já está na 5ª edição Revista e Ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo Sou autor do livro A Santíssima Trindade E a Astrologia Este livro traz explicações Sobre a Santíssima Trindade Buscando a compreensão Do significado do Pai Do Filho E do Espírito Santo A obra fala De uma possível relação Da astrologia Com a Santíssima Trindade É apresentada A relação De cada um Dos 12 signos Astrológicos Com seu respectivo aspecto Da Santíssima Trindade O livro oferece Valiosos conhecimentos Necessários A formação do caráter A obra já está Em sua 2ª edição Revista e Ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo Sou autor do livro A Chuva Ácida E os seus efeitos Sobre as Florestas Através desta obra Você conhecerá Os fundamentos da química De ácidos e bases Entenderá Como a chuva ácida Se forma E conhecerá Seus malefícios À floresta Este livro Também fala Dos males Da chuva ácida À saúde humana A obra trata ainda Do grave problema Do efeito estufa Aquecimento da terra E mudanças climáticas Este livro está Em sua 2ª edição Revista e Ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo Sou autor do livro Câncer Sugestões de pesquisas científicas Para sua cura Onde apresento 72 sugestões De pesquisas científicas A serem desenvolvidas Em laboratório Para se encontrar A cura do câncer É um livro Destinado a médicos Biólogos Químicos Etc Enfim A todo cientista Que esteja trabalhando Para encontrar A cura do câncer E que tenha Um laboratório A sua mão Para desenvolver As pesquisas Sugeridas na obra Na última sugestão Do livro Eu apresento Uma possibilidade Muito promissora De cura Com o uso do limão Ou Com o ato De perdoar Onde eu teria Um possível Resultado positivo Mas Que não apresenta ainda Nenhuma comprovação científica E precisa de estudo E pesquisa Para verificação Este livro já está Na quinta edição Revista e ampliada Eu Nilson Antônio Brenna Biólogo Estou presente Nas redes sociais Como Facebook Youtube E outras Onde Apresento Palestras Completas Em vídeos Fazendo Reflexões Sobre Os Ensinamentos De Jesus E passagens Da Bíblia Sagrada Palestras Sobre Saúde E qualidade De vida Educação E meio ambiente Palestras Sobre Sistema Operacional Linux E muitos Outros temas Inscreva-se Nas minhas Redes sociais E assista Minhas palestras Muito obrigado Papéis de parede Para celular Coloque grátis Um lindo papel de parede Em seu celular Visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br Barra Celular Ponto HTML Sem precisar preencher cadastro Sem perder tempo Apenas tocando no papel de parede desejado Salvando a imagem no seu celular E a definindo como papel de parede Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br Barra Celular Ponto HTML E coloque grátis em seu celular Um lindo papel de parede Preparado por mim Nilson Antônio Brena Lindos E grátis www.nilsonantoniobrena.com.br Barra Celular Ponto HTML Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet Através de link com o YouTube Se você gostou do vídeo Você pode curti-lo E se desejar Você pode compartilhar este vídeo Através do Twitter Facebook WhatsApp Messenger Hangouts E-mail Outras redes sociais E outros aplicativos de mensagens Eu sou o biólogo Nilson Antônio Brena Mais uma vez Meu muito obrigado Amor de mim E-mail Eu sou o biólogo Nilson Antônio Brena Eu sou o biólogo Nilson Antônio Brena